A gente não pode acompanhar muito treinamentos e o Londrina espera anunciar reforços, mas a gente tem algumas informações de que alguns meninos novos estão treinando. Como é que você está vendo essa preparação do clube para a Série B em termos de reforçar o elenco? Olha, nós atletas, nós temos que se empenhar ao máximo com os treinamentos, com as estratégias que o Tenkat vem armando a cada treino no decorrer do ano. Eu acho que sobre as contratações, nós é difícil falar alguma coisa, eu acho que a diretoria e a comissão técnica têm feito seus esforços para poder trazer atletas para reforçar o elenco. O que cabe a nós é procurar treinar, se dedicar e estar pronto para o início das competições. Quem quer que seja, que venha nos ajudar a estar conosco no elenco, será bem-vindo e terá total apoio do grupo para valorizar cada vez mais o belo trabalho que vem sendo realizado.